Ela pode até te confundir. Raquel? Rotes? Mas esse elenco não tem igual. Diferente de todas que eu já conheci. Vou contar pra ela que você roubou o namorado dela. Eu nem trabalhei. Que surpreendente! Você tá amada de porra! Eu acho que você deve logo dar um fim a esse noivado. O lugar de mulher moça é em casa. Seu filho se portou como um canalha. Você vai se fazer passar pela Rute? De Ivani Ribeiro. Mulheres de areia. Estreia dia 29, 3h30 da tarde. Viva! Viva!